Era assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que eu disse em 98, que portanto não tinha que ficar preocupado com toda a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade, dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade, e já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais por cento anos, porque eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por trás de mim um movimento, eu tenho por trás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, o Sr. de Palmo de Rio, a base da Igreja Católica. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latinos-americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia, ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é, no mínimo, uma piada de mau gosto lá. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Dez anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim? Fidel, Chaves, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu, todos depois foram eleitos presidentes da República. Todos foram. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Fórum de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como o ASFARC e o Mir Chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Fórum de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo Fabiano se deu com sucesso ao longo dos oito anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil? E aí E aí E aí E aí E aí